Os estudantes com idades compreendidas, entre 14 a 19 anos, concorreram a uma vaga no Instituto Médio da Administração e Gestão, mas não foram admitidos. Uma fonte junto à direção da escola, sem gravar a entrevista, disse à Voz da América que a seleção teve como critério a idade mínima e as notas que cada um obteve na sétima, oitava e nona classe. Entretanto, no local, a Voz da América entrevistou adolescentes de 14 e 15 anos de idade que não foram selecionados. Meu nome não saiu. Disseram que o nome não saiu porque não teve média e que não há mais vaga. Médio não tem noção baixa e também tem de 14, porque para não ser de 14, para cima, notas positivas com 14. Não saiu. Por que não saiu? Porque estão a pedir dinheiro e nós não temos esse dinheiro para pagar. Estão a pedir 70 mil, 50 mil Kwanzas. O que aconteceu consigo? Você foi agredido? Na sexta-feira, a polícia nos encontrou no asfalto a fazer manifestação. Começaram a puxar puretes, a nos agredir, fizeram quatro disparos, receberam telefone de vários cidadãos. Ainda estavam a fazer ameaça, vamos vos matar. Não se faz isso. Bicos da cara, deram ao cidadão. O cidadão tentamos exigir as nossas vagas, porque nós queremos estudar. Se nós não estudar, vamos ser bandidos? Vamos ficar mesmo aqui na porta da escola a roubar? Aí o país não vai à frente. A Voz da América contactou Narciso Benedito, diretor do Gabinete Provincial de Luanda, da Educação. Mas sem sucesso, Koki Mokuta, Luanda.